Olá, meus queridos, vou apresentar para vocês aqui agora o decorado do LIT 760, que é totalmente automatizado. Alexa, iniciar a apresentação. Olá a todos. Sejam bem-vindos ao futuro. Sejam bem-vindos ao LIT 760. Peço apenas um minuto de atenção. Prometo ser bem breve. Essa unidade conta com o que existe de mais moderno na automação. As luzes foram acesas e também no início vias fecianas. Vamos fazer uma mágica e abrir a cama? Por favor, se afastem dela com segurança. Hum, agora olhem essa purê saindo do morro. O verdadeiro luxo, concordam? Ah, ela vai começar a girar já já. No último dia a dia você é aprendido onde ela vai parar. Muito bacana. Aproveitem também e olhem que lindo sistema de som com iluminação de LED no seu atrás de vocês. Garanto que nunca viram nada igual. Ah, é lindo. Esse decorado nos surpreende, não é mesmo? Essa foi uma breve apresentação. Podemos ir muito mais longe. Peça por favor ao seu corretor para agendar um horário com a equipe da Home Life, a empresa parceira deste lindo projeto e que irá tratar do seu apartamento com todo carinho. Obrigada. 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 Obrigada.